Música 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 Buenas, gurizada, youtube, tudo na paz da boca de vocês, beijos, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui quem você fala sou eu, Edu, e no vídeo de hoje a gente vai sair da penistenciária Nossa, que viadagem E pra quem tá me acompanhando há algum tempo aí sabe de dois problemas meus O primeiro, viadagem E o segundo problema, pra quem, claro, me acompanha Viadagem O cara não viu Toma aqui pra você, ó Chupa lá na sua ca... Ui, foi um desempenho bom essa partida E o que acontece é que o seguinte Viadagem Na verdade eu tenho jogado pouco games multiplayer Até porque eu acabei pegando essa partida tipo de retorno Vamos ter que fazer tudo de novo então E corra e atire em tudo que se mexe Eu acho que é uma tática bem útil em alguns momentos E cara, esse cara com light striker aí foi viadagem Aí ó, beleza O malucão ali usou o radar e a gente aproveitou para pegar... Não, não pegamos o líder de novo Mas tá quase O que é? Já nos conhecemos? Hum... Não Não, não pegamos o líder de novo